Então, meus amores, nesta aula de hoje, nós vamos fazer uma atividade sobre o quadrado. Mas o que é o quadrado? O quadrado é uma forma geométrica que possui quatro lados iguaizinhos, como nós vimos na nossa história de ontem, não é mesmo? Os quadrados podem ser de diversas cores e diversos tamanhos. Existem muitas coisas quadradas ao nosso redor. Vocês conhecem alguma coisa quadrada? Então, o que vocês irão fazer? A Prof. Fran já tem aqui separado e impresso um quadrado. Mas se vocês não tiverem, não tem problema. Vocês podem pegar uma folha em branco, famílias. Vocês devem colocar cola sob o palito de picolé e colar sob a folha de ofício. Vocês lembram quantos lados tem um quadrado? Vamos contar junto, crianças. Um, dois... Quantos lados ainda faltam? Tenho certeza que a galerinha está contando junto com a Prof. Fran. Porque eu tenho uma galerinha muito esperta. Um, dois... Três... E agora o último ladinho do quadrado. Vamos lá? Quatro. Um quadrado é feito de quatro lados iguaizinhos, turminha. Muito bem. E agora nós vamos para a nossa hora principal. A hora que vocês mais gostam. O nosso momento de fazer arte com tinta. Vamos lá? Vamos colocar um pouquinho de tinta aqui no meio do nosso quadradinho. Sempre com o auxílio da família. Se vocês tiverem pincel aí na casinha de vocês, podem ser com pincel. Se não tiverem, pode ser com dedinho. Ou se quiserem, pode fazer com dedinho. Também pode ser com cotonete. O importante é participar. Utilizar a imaginação e a criatividade de vocês. E não esqueçam. Registrem através de fotos e mandem para a nossa coordenação pedagógica, turminha. Vamos ver quem vai conseguir pintar esse quadradinho. A Prof. Fran quer ver também qual a cor vocês escolheram para o quadradinho de vocês. Se vocês escolheram mais de uma cor. Vamos comparar as cores? A Prof. Fran escolheu amarelo. A cor do sol. Porque a Prof. Fran adora amarelo. Então tá, galerinha. Essa foi a nossa atividade de hoje. Não esqueçam de mandar fotos. O telefone do céu é a oração. O telefone do céu é o joelho no chão. Diz que uma vez... Alô? O telefone do céu é o joelho no chão. Diz que uma vez... Alô? Ou duas ou três... Alô? Jesus! E se não atender... E se não atender... Diz que outra vez... Vamos fazer uma oração agradecendo por tudo e pedindo o direcionamento do nosso paizinho. Juntem as mãozinhas, convidem a família. Obrigada, Jesus. Obrigada, porque Tu és bom o tempo todo. Queremos que o Teu propósito se cumpra sempre, Jesus. Nos dê um dia lindo. Amém!